Olá, Curioso! Você já se perguntou o que aconteceria se nós deixássemos o planeta por um período de 50 ou 100 anos? Se toda a humanidade saísse para explorar a vastidão do espaço, o que encontraríamos na volta? Deixe-me contar um segredo. Você não precisa ter imaginação para saber. É ingênuo acreditar que edifícios e territórios estariam à nossa espera da mesma forma que foram deixados. A natureza assumiria o controle de tudo e já tem exemplos disso. Hoje vamos caminhar juntos para lugares abandonados pelas pessoas, incluindo a misteriosa zona de exclusão. Tudo isso para descobrir como é o mundo sem nós e quem manda nele. Aqui vamos nós! Vida em Chernobyl Qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar abandonado pelos humanos, mais cedo ou mais tarde passa a ser dominado pela natureza. Mesmo aqueles lugares onde pareceria que não é possível haver nenhuma vida. Você já sabe onde iremos para prová-lo. A zona de exclusão é localizada nas imediações do epicentro do maior desastre nuclear da história. Com exceção de policiais, empresas especializadas e algumas dezenas de colonos autônomos e raros turistas, é quase impossível encontrar alguém aqui. Você obviamente já viu imagens com inúmeras casas, hospitais, fábricas e escolas, dentro das quais ainda tem carteiras, tudo vazio. Imagine só que hoje em dia animais selvagens e semi-selvagens correm para cima e para baixo por esses destroços de civilização. A zona de 30 quilômetros está com 70% coberto de vegetação e assim que seus habitantes percebem que as pessoas haviam partido, eles tomaram o poder em suas próprias mãos. Enquanto você anda por Pripyat tirando fotos legais de lembrança, do nada uma matilha de lobos cinzentos pode sair correndo da floresta em sua direção. Javalis, texugos, cães e guaxinins andam livremente por aqui e tem mais. Depois de 35 anos sem humanos, os instintos despertaram até nos animais domesticados. Cavalos correm pela zona de Chernobyl como se fosse uma pradaria de um livro de Fenimore Cooper. Em janeiro deste ano, um rebanho de vacas selvagens foi visto por lá. Não sabemos se o leite delas é florescente ou não, mas elas não se descobertam nas proximidades da aldeia de Lubianca. Se parecem mais com seus ancestrais, seu rebanho é surpreendentemente estruturado, adaptado à geada e age sempre em harmonia. Os bezerros escolhem um lugar mais seguro entre os adultos, que cuidam dos filhotes. Bem, e até mesmo os bichos pequenos como percevejos, aranhas e cogumelos estão bem aqui. Esses últimos, como você deve imaginar, não são recomendados para o consumo e não é só porque são amanitas venenosas, não. Aparentemente, toda a flora e fauna locais parecem saudáveis, mas os pesquisadores não excluem a possibilidade de que tenham sofrido sérias mutações genéticas. Mas sabemos qual é a pergunta na sua cabeça agora. Existem mutantes lá? Bem, aproveite o show. Esses bagres enormes são muito numerosos nas águas da lagoa de resfriamento e do canal de abastecimento ligado diretamente à usina nuclear de Chernobyl. Nem precisamos dizer que não foi apenas a alimentação dada pelos viajantes que os ajudou a crescer até esses tamanhos, né? Muitos acreditam que apenas os menores exemplares sobem à superfície e que os verdadeiros gigantes espreitam nas profundezas. Ou seja, se você decidir fazer um turismo extremo, saiba que em Chernobyl as chances de se tornar uma vítima dos animais e não da radiação aumenta a cada ano. Igreja Engolida A zona de exclusão com seu bagre mutante é muito arriscada pra você? Tudo bem, existem lugares menos assustadores, mas igualmente impressionantes em nosso planeta. A pequena aldeia mexicana de San Juan Paragaricutiro é apenas uma delas. Formalmente, hoje em dia, existe apenas um povoado com o mesmo nome, mas com o prefixo nuevo no início que se traduz do espanhol como novo. O que acontece é que não sobrou praticamente nada da velha San Juan, apenas o que você vê na tela agora. Em 1943, sem aviso prévio, o vulcão Paricutim decidiu entrar em erupção. Ele não era forte o suficiente para destruir bairros residenciais inteiros de uma vez, e então o processo foi estendido. Demorou um ano para a lava alcançar as paredes do cemitério da igreja e derretê-las. Ela acabou tomando os túmulos, mas perdoou a torre e o altar. Porém, as aldeias de Paricutim e Paragaricutiro tiveram menos sorte. O vulcão, que ficou em erupção nos oito anos seguintes, gradualmente as enterrou sob uma camada de rocha quente e cinzas. Não se assuste com a aparência sombria desse lugar. Os moradores conseguiram evacuar a tempo, nenhuma pessoa morreu e fantasmas não são encontrados por aqui. Mas a igreja que venceu a batalha de oito anos contra os elementos da natureza e ficou meio enterrada na lava endurecida, parece algo místico mesmo assim, especialmente quando você considera a paisagem sem vida que se vê ao redor dela. Aldeia que floresce Qualquer aldeia diferente de cidades maiores, principalmente pela sua abundância de vegetação, nas aldeias de pescadores de Hotowang, na China, supera todas nesse aspecto. De uma olhada nesses mares de vegetação, que chegam até mesmo nas casas, isso é um verdadeiro eco-paraíso. No entanto, os moradores locais não estiveram envolvidos na criação desse magnífico projeto paisagístico. Na verdade, hoje em dia, não há nem dez deles aqui. Mas até pouco tempo as coisas eram diferentes. Nessa aldeia, cerca de 64 quilômetros a leste de Xangai, no lado norte da ilha de Shenzhen, mais de duas mil pessoas viviam principalmente da pesca. A rápida urbanização deixou a região muito distante da civilização. Não surgiram as instituições educacionais e, além disso, começaram a haver problemas com o fornecimento de alimento. Quem aguentaria isso? Na década de 90, os chineses começaram a migrar em massa para o continente e, no final, Hotowang foi completamente abandonada, mas, ao contrário de todas as expectativas, o local não se transformou em ruínas e sim floresceu. A natureza o transformou em um verdadeiro condado das obras de Tolkien. Todas as construções ficaram cobertas de era e de outras vegetações densas. Não parece que, a qualquer momento, um hobbit pode sair dela. As imagens dessa vila verde impressionaram tantos viajantes que as autoridades locais estão tendo problemas para lidar com o fluxo de turistas. É preciso impedi-los de entrarem nos edifícios, mas, embora o mobiliário original tenha sido preservado nos interiores, o lado de fora é mais bonito e seguro. Lagoa no Porão Às vezes, os shoppings fazem de tudo para atraírem os compradores. Alguns deles até criam um aquário gigante em seus interiores. É impressionante, mas a natureza faz ainda melhor. Por isso, em vez de Dubai, iremos para Bangkok pescar peixes exóticos, bem no porão do The New World Mall. Antes de achar que estamos malucos, ouça essa história. O edifício que está vendo foi construído nos anos 80, mas a incorporadora, por algum motivo, esqueceu-se da legislação local e construiu sete andares a mais do que era permitido. Foi decidido que era preciso desmontar os andares do quinto ao décimo primeiro. Mas uma nova cobertura não foi instalada. Tudo bem sem ela. O fechamento oficial do shopping sem telhado ocorreu apenas em 1997. E dois anos depois, ele ainda conseguiu pegar fogo. E isso apesar de que durante a estação chuvosa, o New World Mall ficava literalmente inundado. Toda essa água acumulada no porão criava um ambiente ideal para os mosquitos. Os habitantes locais estavam cansados das hordas de sugadores de sangue, e então lançaram carpas e outras belezas nessa piscina improvisada. Com uma dieta seletiva de mosquitos e sem predadores, os peixes começaram a se multiplicar em uma velocidade insana. Logo, o tanque do porão se transformou em uma atração turística. Infelizmente, é improvável que você o veja pessoalmente em um futuro próximo. As autoridades decidiram isolar completamente esse território, o que faz com que essas imagens sejam duplamente únicas. História submersa Para entender como essa torre do sino acabou no meio de uma represa, vamos mergulhar um pouco na história. Você se lembra que atitude as pessoas tinham em relação ao planeta no século passado? Voar para fora daqui? Sem problemas. Desviar os rios? O que poderia ser mais fácil? O impossível é possível, não importa a que custo. Na antiga União Soviética, o clima era o mesmo. Portanto, sacrificar alguns territórios para a construção da hidrelétrica de Euglite nunca nem foi questionado. Ao criar um reservatório com uma profundidade média de 5 metros e máxima de 23 metros, a maioria dos edifícios e estruturas próximas foram destruídas ou escondidas debaixo d'água. Para baixo d'água foram mais de duas dúzias de igrejas rurais e urbanas, a antiga vila de Sliatino e uma parte esmagadora dos edifícios históricos de Calhazin, incluindo o mosteiro da Trindade Makiarev e o complexo arquitetônico da Catedral Nikolsky. É a torre do sino deste último que permanece fora d'água. E sim, todos podem visitá-la. Os visitantes preferem atracar ali de barco, mas você também pode chegar lá nadando. Hoje em dia, a torre do sino foi especialmente reforçada com um aterro. Às vezes são feitas até missas lá. Se você gosta de locais turísticos fora do padrão, marque Calhazin no seu mapa. Ilha do vilão. Se você é fã da saga do James Bond, provavelmente já reconheceu essas ruínas logo nas primeiras imagens. Essa é a residência de Raul Silva. Sim, a ilha japonesa de Hashima foi o set de filmagens de Skyfall. Afinal, por que construir cenários caros se a natureza já fez tudo por você? Localizada no mar da China Oriental, a cerca de 15 quilômetros a sudoeste de Nagasaki, A ilha é hoje um aglomerado de edifícios meio destruídos. Até o início do século XIX, ela era praticamente uma rocha nua. Mas, e se dissermos que entre esses dois períodos, houve um tempo em que esse era um dos lugares mais populosos da Terra? É difícil de acreditar, mas é verdade. A partir do momento em que o carvão foi descoberto em Hashima, ela recebeu muitos moradores. Em 1959, 5.259 pessoas viviam em uma área de 6,3 hectares. Ou seja, a densidade populacional era de 83.500 pessoas por quilômetro quadrado. Nove vezes mais do que em Tóquio. O recorde foi mantido por várias décadas. Casas grandes, escolas e até piscinas foram construídas na ilha. Mas o que aconteceu a seguir não é difícil de adivinhar. O carvão acabou, as minas fecharam e o lugar mais populoso do planeta ficou vazio em algumas semanas. Hoje em dia, você pode caminhar por esta ilha, mas só com a supervisão de um guia e por uma trilha especialmente designada. Afinal, os edifícios danificados pelo clima severo podem desabar a qualquer momento. Vilas vazias. Você acreditaria na notícia de que vários milhares de condomínios fantasmas foram descobertos perto de uma cidade que está no top 10 em termos de população? Pois deveria. Por que esta não é uma mentira? Na região de Moscou, os especialistas realmente contaram um grande número de complexos residenciais e vilas de chalés vazios. Essas imagens, por exemplo, foram feitas a apenas 25 quilômetros da capital. Casas luxuosas de três andares que se transformaram em ruínas cobertas de arbustos. Será que as pessoas aqui são tão ricas que podem se dar ao luxo de simplesmente abandonarem suas casas quando se casam? Infelizmente, nem tudo é tão lindo assim. No início do milênio, a procura por residências no campo era enorme, algo de que os golpistas se aproveitaram. Assim que eles recebiam o dinheiro, as obras eram imediatamente congeladas. Até ligaram água e luz nesses chalés, mas agora eles são usados como depósito de areia e asfalto. Ande mais 25 quilômetros e encontre outra vila fantasma de 20 casas de tijolos, localizada na margem de um rio perto de uma estação de esqui. Diga a verdade, você gostaria de morar aqui? Bem, os locais praticamente roubaram os materiais de construção, mas se você puder fazer reparos e acertar as nuances legais, seja bem-vindo. Prisão na água Você sempre quis ver o interior do Fort Boyard, mas chegar lá é muito difícil e caro. Existe uma solução. Sugerimos uma excursão semelhante com um gasto mínimo. Em vez de uma fortaleza, temos uma antiga prisão. O Oceano Atlântico é substituído por uma pedreira inundada. Mas aqui tudo é também muito impressionante e chegar aqui é mais fácil. O local fica em uma pequena vila no norte da Estônia. Durante muito tempo, a pedreira Rumul Karjar foi utilizada para a extração de calcário. A principal força de trabalho aqui eram os detentos da prisão de Muhu, erguida ali perto. Não é uma vista ruim para uma instituição dessas, né? Se bem que, durante a existência da penitenciária, não havia água e praia aqui. Em 31 de dezembro de 2012, Muhu e as prisões associadas com ela foram fechadas. E então as bombas que bombeavam as águas subterrâneas pararam. E, no entanto, ninguém esperava que os elementos naturais agissem tão rápido. Em um instante, a água que subia cobriu os edifícios. Uma grande escavadeira e outros equipamentos. Foi assim que se formou este museu submarino único. Muito apreciado pelos mergulhadores, mas não há nada para iniciantes aqui. Afinal, é muito fácil se enroscar no arame farpado ou dar de cara com estruturas metálicas. Cúpulas mal fadadas Devemos admitir que a natureza, às vezes, é extremamente cruel. Não importa quão bonitos e puros sejam os seus planos, ela pode destruí-los sem esforço. Este é apenas um exemplo disso. Você está vendo essas medusas estranhas e escamosas saindo do mar? Elas já foram uma casa de praia muito chique. Falando sério, em 1980, um empresário chamado Bob Lee e sua esposa Margaret decidiram construir, nas margens do Cabo Romano, na Flórida, uma casa em comum. Composta por seis módulos em forma de cúpula sobre palafitas. No entanto, os elementos da natureza eram contra essa aberração. O impacto das tempestades e da erosão constante no solo fizeram as casas migrarem gradualmente da terra para o oceano. Em 2005, os infelizes proprietários venderam a casa, que já havia se movido algumas centenas de metros pela costa, para um tal senhor tosco por 300 mil dólares. O novo proprietário realmente esperava recuperar as construções, mas, como você pode ver, não deu certo. Aliás, o custo das agora quatro cúpulas, já que suas duas delas foram demolidas pelo furacão Irma, vem diminuindo desde 2009. Na época, ela era de 200 mil dólares, mas em 2014 caiu para 125 mil. Talvez agora você até receba para ficar com uma delas. Milagre africano Você consegue imaginar uma fábrica de gelo no deserto africano? Construída exclusivamente para que os moradores locais pudessem armazenar alimentos caros e beber um delicioso refresco gelado? Esse luxo realmente existe e ficava bem nesse lugar que vemos agora na tela. Hoje em dia, Comanskop na Namíbia é uma cidade fantasma, mas há um século era uma verdadeira celebração da vida. Tudo começou em 1908, quando um trabalhador da região encontrou um diamante. O homem mostrou ao seu chefe um inspetor ferroviário alemão e, em 1912, 11,7% da produção total mundial de pedras preciosas era extraída nessa área. A cidade prosperou muito. Nela, existem casas no estilo alemão, uma pista de boliche e um cassino. Foi aqui que surgiu a primeira estação de raio-x do hemisfério sul e o primeiro bonde da África. Dizem que todas as coisas boas chegam ao fim. Isso, pelo menos, foi o que aconteceu com Comanskop. O suprimento de diamantes acabou, os habitantes se espalharam por outros pontos de mineração e as forças do deserto assumiram o controle. Agora, a cidade é frequentada apenas por fotógrafos dentro dos prédios perfeitamente preservados. Devido ao clima árido, agora só existem dúvidas. É lindo, né? Casas alienígenas. Por último, temos um lugar que tem uma aparência tão bizarra que definitivamente vale a pena mencionar. Estamos falando das casas Futuro e Venturo, projetadas pelo arquiteto finlandês Matt Soren e localizadas na parte nordeste de Taipei, em Taiwan. O projeto dos anos 70 e 80, constituído por cápsulas e discos voadores de plástico, nunca foi concluído. Se bem que, em muitas casas, ainda seja possível encontrar vestígios de vida humana, como chinelos, pratos e até temperos. O que torna esse lugar verdadeiramente único é a incrível combinação de futurismo e rusticidade. Uma residência no formato de um ovni coberto de musgo e corroída pela ferrugem. Será que é possível encontrar algo assim em outro lugar? E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te vejo no próximo vídeo. E aí 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 E aí